Conilho e tanque, uma grande opção do angus importado que está em coleta no Brasil. Esse touro se adaptou muito rápido em nossas condições, produziu um seme de excelente qualidade e já temos doses disponíveis para atender essa pecuária moderna, cada vez mais exigente. Conilho e tanque, uma excelente opção da raça angus importado, inclusive o touro foi importado para a produção no Brasil. O tanque alia as principais características de produção, sendo top 1% para peso ao desmame, peso ao ano, top 3% para peso de carcaça, top 15 para marmoreio, top 15 para área de olho de lombo e gordura extremamente positiva. Um animal que alia uma régua de déps impressionante, agregando desempenho com características de carcaças de qualidade. O tanque já com o seme disponível para atender as principais fazendas do rebanho nacional. Procure nossos consultores de venda CRV Lagoa, que estão no campo para te atender da melhor forma, de forma técnica, de forma profissional. É a CRV Lagoa melhorando seu rebanho e sua vida.